Que eu não sei se você sabe, mas eu sou transplantada de coração. Mas hoje é uma coisa normal, não é? Sim, mas é recente, é uma coisa que tem evoluído e tem se ampliado recentemente. Posso. Ai, cuidado. Ai, que medo. Mas menina, me fala, você fez quando esse transplante? Há quatro anos e meio. Ah, bom. Então você tá ótima já. Não, tô maravilhosa. Quem fez pra você? Eu fiz no Agacor, foi o doutor Paulo Pego, da equipe do doutor Fábio Jateni. Que é maravilhoso, conhecidíssimo, né? Não, eles são maravilhosos, conhecidíssimos. E você teve aquele lance de ficar em fila pra transplante? Sim, sim. Na verdade, pra você conseguir o transplante, você tem que entrar nessa fila de espera. E essa acho que é uma das partes mais difíceis. Não, deve ser um nervosismo. Primeiro... Mas não tinha outra chance? Não tinha como você tratar o coração, né? A gente tentou. Tipo, a vida toda. Na verdade, nasci com problema de coração. Então, assim... Era o que? Sopro? Não, era tudo. Imagina, tipo, tudo, tudo. Era tudo. Eu brinco que era pacotão, porque eu nasci com o que eles chamam de buraquinhos no coração, que é a C&A, a C&V, né? Que é a comunicação intratrial, intraventricular. Meu coração era aumentado, eu tinha problema nas válvulas. Aí, quando eu nasci, viraram pros meus pais e falaram assim... Ela não vai passar de um ano. Mas a energia que eu sinto hoje, eu nunca senti. Entendi. A saúde que eu tenho hoje, eu não conhecia. Sabe? Eu vivi a vida inteira cansada e eu nunca reclamei. Assim, era o que eu tinha pra viver. Eu tava bem com aquilo. Você achava que isso era vida? Isso era vida. Eu sabia que eu tinha as minhas limitações. Mas, de verdade, Beth, eu tava adaptada. Eu ia vivendo o que eu tinha pra viver, eu ia vivendo como eu podia viver. Então, assim, minhas amigas saíam, às vezes eu ficava um pouquinho só com elas e depois voltava pra casa. Ou, às vezes, a gente ia viajar, num dia eu saía, no outro eu ficava descansando. Porque você não aguentava. Não aguentava, então tudo era adaptado. Mas tava bom. Porque eu tava vivendo. Eu sempre busquei na minha vida, apesar de todas as limitações, ser uma pessoa digna. Entendeu? Assim, eu não gostava de reclamar, não gostava de fazer de vítima. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque eu não tenho a cabeça erguida, sabe? Apesar das limitações. Então, assim, às vezes eu tava aqui um grupo de pessoas. Aí as pessoas iam pela escada. Eu não conseguia subir escada. Eu ia falar o quê? Cansada. Gente, eu não consigo. Não. Se faz de coitada, jamais. Jamais. Não é uma opção. Aí eu falava assim, ai não, né, gente, escada não. Então o elevador tá ali, pelo amor de Deus, vamos de elevador. Fingia de preguiçosa. Você sabe que foi um pouco difícil essa fase da espera. Porque assim, a minha vida inteira, quem mais lutou do meu lado foi minha mãe. A minha mãe, assim, se eu tô viva, eu devo a minha mãe e, claro, todos os meus outros familiares que lutaram muito por mim. Você deve ter a mãe dos amigos. Sim, eu tenho muitos amigos. E amigos salvam também, né? E só que assim, quando eu tava na fila de espera, a minha mãe tava também tratando um câncer. Então ela não... O pacote fechado. Bom, e aí? Ela não conseguia me visitar na UTI. Ela via uma vez por semana. E ela tava também no H-Cort? Não. Ela tava em casa e tratando em outro hospital. Então, assim, foi muito difícil. Porque realmente, assim, quem teve muito do lado nessa fase foi o meu marido. Foi meu namorado na época. E teu pai? Meu pai visitava pouco. Entendeu? É homem meio covarde. Ah, mas o irmão dela foi muito legal. Sim. O meu irmão era super presente. Tava sempre lá comigo. Todo dia. Teus amigos iam? Meus amigos iam. Porque uma coisa que é importante, Beto, que as pessoas não sabem, é que não adianta eu querer ser doador. Sim. Se o meu marido, por exemplo... A família tem que assinar. É a família que decide. Não, mas sem deixar escrito, não. Não. Não tem isso. Nada tem valor. O que acontece é o seguinte, se você não conversar em vida com as pessoas que vão representar você e deixar claro que você quer ser um doador, a pessoa que vai decidir são seus herdeiros diretos. São seus filhos, seus maridos, seus pais. Sim. E o processo de doação tem um tempo, você precisa fazer alguns exames. Não é assim. Então eu vou lá e tiro o órgão do bão. Você chega, a pessoa quando tem a morte cerebral, ela passa por três... Médicos diferentes. Três médicos diferentes para darem os óbitos. A pessoa é dada como morte cerebral. Cabe à família naquele momento decidir se vai ou não doar os órgãos. Olha, a tua história foi maravilhosa. Obrigada. 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 Obrigada.